Música Começar assim Em 19h90 Já tá lá Com meus grupos acelerados Em tradição Antes foi uma criança A vida criou, a vida criou A vida criou Chegou E lembro a vida dessa vida Música 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 Hoje que na noite eu não tinha uma cela Cada um abrigo, o abrigo Eu não entendo que a minha vida E isso é criança Eu não entendo que eu vou falar Eu não vou falar E me proteger a vida Vou recordar o meu futuro por ali O fio da minha felicidade E agora a dia a noite eu não vou falar Sem pedir e me pôde Esquecer também Sou e me defender 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 Eu vou te mostrar A porta é onde eu samba Todo mundo não dá pra voar Todo mundo não dá pra voar Todas as vezes eu vou viver Aconteceu Todas as vezes eu vou viver Aconteceu Todo mundo não dá pra voar E eu não sei Quem vai se lembrar Todo mundo não dá pra voar Todo mundo não dá pra voar Todo mundo não dá pra voar Parecia me falar Todo mundo não dá pra voar Aí ó Todo mundo não dá pra voar Eu não sei Todo mundo não dá pra voar Todo mundo não dá pra voar Eu não sei Awite eu não vou falar Eu não sei Todas as vezes eu vou viver Eu não sei ρι양 eita Esse ano Tudo mundo não dá pra voar Pode vir na noite e no dia não consigo Calma, louva, já aberto Eu estou no peito da confiança E me espantilhança Vou vencer, vou vencer um pouco E agora, agora E vou ter realidade Vou reforçar o meu corpo no nariz O meu, na minha mocidade E agora, a dia, a noite, a noite, a noite Eu tenho que me esconder Eu espero que o meu, na minha mocidade Vou defender o meu, na minha mocidade Vou vou fazer Henriquez Vou te dar pra eu Sou independentes Eu tenho que ver Você pode ir Van ser fibra do seu hem Frankfur Mas a porta e vamos A slação Morrer o mundo lá instability Onde não se lembra, quem não se lembra Onde não se lembra, onde não se lembra Quando o coro de arras parecia que falavam Como era medo, meu timor, meu timor Eu diria que o coro de pegar no céu A estrela via de uma vida Abre 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 a Amém. 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 Amém.